Ok, deixa eu saber se isto está a funcionar. Ah, estou muito perto de trás. Está uma categoria. Bem pessoal, o pedido de hoje é muito simples. Muito simples. É assim, muito direto, nós vamos estar literalmente a comer McDonald's. O nosso pedido, pronto, convencional, preferido. Eu acho que nunca comemos com vocês. E este é o nosso pedido, que a gente sabe que vai sempre cair bem. Eu gosto muito de vários hambúrgueres do McDonald's, mas este é tipo o meu pedido. É o pedido seguro, com o direito a gelado. Eu ia dizer, está cheio de topping, mas acabei de virar o topping no carro. Mas pronto, mesmo assim que o tio é generoso. Como é que tu viraste o topping? Como é que tu conseguiste pegar no gelado e virá-lo ao contrário? Não sei. Ainda bem que não fui eu. Bem, posso já dividir as coisas? Podes. Quer dizer, não, vamos mostrando assim. Eu nunca fiz o mukbang, é a primeira vez. Não sei como é que isto se brinca. Acho que todos os nossos vídeos são mukbangs, na verdade, Pedro. Pois é. Voltando ao início, vamos estar a comer McDonald's enquanto respondemos às perguntas que vocês fizeram no nosso Instagram. Se tu não segues, segue-nos. João.caracroa. Pedro.caracroa. E são aquelas perguntas que nós nunca respondemos. E vamos mesmo responder. Isto hoje vai ser... Como eu estou entretido a comer, vai tudo. Vai tudo à minha frente. Eu não sei se vocês fazem isto. É muito bom. Foi o que inventei. Ai não, tu fazes com o muro e fazes com o outro. Eu faço isto desde criança. Foi o que inventei. Estão a dravão. Neste molho lá em casa foi o que inventei. Estão a dravão. Estão a dravão. Maior a dravão que eu conheces tu. Olha, e se enquanto fazemos isto, se fôssemos respondendo a uma pergunta... Faz aí uma. Mayonnaise, alho e ketchup e misturo. Mayonnaise, alho e ketchup, top. Comendo esta mistura, fica muito bom. Bem, vai começar logo bem. Quem deu o primeiro passo? De quê? A nós namorarmos, não. De quê? A dele o primeiro passo para começarmos a comer mac. Podia ser para caminhar. Para caminhar para estucas, o mais velho. Primeiro passo, opa. Foi eu que dei o primeiro passo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, seis. Antes de começar a namorar com o Pedro, eu já tinha tentado duas vezes antes, em anos anteriores. Ele já era uma paixoneta minha, desde que eu tinha 16, 17 anos. Eu tentei aos 17, eu tentei aos 19 e nunca deu. Só aos 20. Ele tentou. Ele foi a pessoa que mais esforçou alguma vez pela minha atenção. E levei-te ao Mac? Não levei. Estávamos sempre na cena do, se vieste a comigo, tens de me levar ao Mac. Era uma cena, que eu dizia sempre. Por isso, já é uma cena nossa desde antes de namorarmos. Sem dúvida. Por isso foi o João que deu o primeiro passo. Próxima. Próxima. Ah, isto não vai ter tema. Isto é, ó, uma mistura, uma excelânea de temas. Como é a relação com os pais de cada um? Graças a Deus, é muito boa. É muito boa. Os meus pais são muito tranquilos. São mesmo... Eu acho que os meus pais e os pais do Pedro são muito a mesma onda. Tem o mesmo tipo de ligação. O casamento também é duradouro. É uma relação saudável, bonita e exemplar. E acho que nós usamos muito os exemplos dos nossos pais para a nossa relação. Os meus sogrinhos. Os meus cunhares. E a minha sobrinha. Estamos simplesmente a falar sobre coisas sérias enquanto... Enquanto comemos, Mike. Mandamos abaixo batatas fritas. Está bem. Qual é que é o nugget que tu mais gostas? É o que tem esta forma? É o retangular. O João dá-me sempre... É este. Um nugget em que eu mergulho no molho dele. Ei tanto. E como? Ei tanto. Olha que tu, quando estás a gravar, não dizes ei tanto. Mais perguntas? A única coisa que eu faço é que lhe roubo. De resto, eu não toco na comida dele. Ah, pois. É só um drama. Oh, João. Oh, Pedro. Oh, João. Oh, Pedro. Oh, João. Vamos continuar no tema. Temos muitas perguntas sobre a nossa relação. Pá, desculpem. Mas eu acho que o pessoal tem muita curiosidade. Então vai. Bora. Alguma vez pensaram em acabar? Nós namoramos há quase 11 anos. Nunca. Nunca pensamos. Nunca. Porquê? Nós temos um lema desde o início da relação que é não ir para a cama chateados. Ah, isso não é. Nós, qualquer assunto que temos, nós falamos muito, nós conversamos muito. Eu acho que é o maior segredo da nossa relação, se há um segredo, é a comunicação. Nós estamos constantemente a falar um com o outro e eu não consigo estar chateado com o João. Não consigo. Eu não consigo passar, tipo, uma hora chateado com o João. Tipo, é impossível. Até porque ele faz-me logo rir e eu começo logo a rir e acabo a conversa e vice-presidente. Não, mas o truque é, não é um truque, não é um truque, não, desculpem, não é um truque. Não é um truque. Simplesmente a nossa forma é conversar, ser honestos, transparentes. E não ir para a cama chateados. Mas isso é o que resulta connosco, as pessoas podem ser todas diferentes. Mas para mim é honestidade e conversar. Conversar, comunicação é sempre a chave. Na minha opinião, na minha experiência. No YouTube, qual foi até agora o maior obstáculo no percurso do YouTube? Eu acho que o maior obstáculo foi chegar à conclusão que nós conseguimos alcançar sucesso só os dois. E isso foi muito difícil de chegar, mas ao mesmo tempo completamente libertador e muito positivo no nosso percurso. E fico muito feliz do nosso sucesso se dever a nós e às pessoas que nos cheguem. Fico mesmo, mesmo, mesmo feliz. Mas não foi nada fácil. Foi muito difícil nós olharmos para o lado e perceber que o nosso caminho é diferente dos outros. Falei bem? Não tenho nada a acrescentar. É exatamente isso. Vamos mostrar-vos aqui o que é que temos para comer. O João pede praticamente sempre isto. Double cheese com dois extras de queijo. Eu costumo pedir três, mas agora não consigo comer tanto, então eu só pedi dois. Que é o meu Big Mac. Eu peço sempre o Big Mac porque para mim o Big Mac em miúdo era o hambúrguer de adulto. Então eu queria sempre comer o Big Mac. Então agora em adulto eu como sempre o Big Mac. É por isso? É. A minha mãe não deixava comer o Big Mac. Porque era assim. Não, não, tu não consegues acabar o Big Mac. É muito grande, é muito grande. Agora, agora, agora. Ele acaba três Big Macs, eu preciso. E pedi um Chicken Bacon com queijo. Eu gosto muito do molho do Royal Bacon. Pronto. Eu é os Nuggets e o Double Cheese e o gelado. É isso. Que já virei ali metade do Topping, mas não interessa. Não interessa. Bem, próxima pergunta. Vossa opinião sobre drama e confusões públicas entre influencers? Olha, lavar a roupa suja lava-se em casa. Em casa. Eu não tenho paciência nenhuma. Não tenho passe para isso. Não tenho mesmo. Acho, pá, atrevo-me a dizer que vocês nunca nos vão ver numa situação dessas porque... A não ser que seja mesmo grave e mesmo assim... Não. Sabem porquê? Porque o mundo pode estar a cair à minha volta e eu vou manter-me em pávido e sereno e as pessoas não conseguem tirar nada de mim. E eu controlo, a nível de João, a explosão dele e é muito difícil o João dizer-me não, eu vou fazer isto, não estás correto, porque ele percebe que eu sou uma pessoa calma e eu dou-lhe tempo para ele pensar no que fazer. Aqui uma coisa. Se o cara que eu fosse só uma pessoa, fosse só eu, há uns anos atrás tinha explodido com muita coisa. Hoje em dia, graças a Deus, com a minha... Pronto. Autocontrolo. Autocontrolo e com o ensinamento do Pedro. Tenho mudado bastante e acho que eu era incapaz hoje em dia de lavar a roupa suja. Incapar. Olha, empresta, beleza. Cheio de queijo. Já ouviram, leram comentários menos agradáveis sobre a vossa sexualidade? Se você soubesse. Oh, menina. Se você soubesse. Cilha. Atingem-nos zero. Zero, zero, zero. Agora? Agora. Zero. Absolutamente zero. Eu fico mais chateado se alguém me disser Oh pá, este vídeo não estava nada engraçado. Leve mais, porque é o meu trabalho. Ou então, este vídeo foi uma porcaria. Do que se falarem sobre a minha sexualidade. Tipo, oh pá, sai-me da frente. Vai estudar, se tens que estudar. Vai ajudar a tua mãe a pôr a mesa, se tiveres que pôr a mesa. Pá, vai namorar com a tua namorada. Ou com o teu namorado, pá, vai fazer o que tiveres que fazer. Mas não me chateias. Não sai-me daqui. Não me lixas de juízo. Para que é que estás no meu canal ou na minha rede? É pá, sai. Para que é que estás a perder um minuto da tua vida a escrever um comentário de ódio sobre uma coisa que uma pessoa não controla, que é a sua sexualidade. O que é que tu ganhas com isso? Zero. Tu gastas um minuto. Eu gasto um segundo a apagar. É isso. Ah, esta também é boa. Porque não assumiram mais cedo o vosso namoro. Tinham medo de perder seguidores. Sejam felizes. Não, não tínhamos medo. Nós queríamos anunciar na altura certa quando nos sentíssemos preparados para e quando sentíssemos que podíamos ser o melhor exemplo possível de estarmos seguros com o que acabamos de dizer. Estarmos seguros com a nossa sexualidade. Quando o cara crua saiu nós ainda não estávamos prontos para toda a gente saber. Tanto é que nem todos os nossos amigos sabiam nem toda a gente sabia. Era uma coisa muito nossa e é bom quando uma coisa é só de duas pessoas. Mas houve aqui um trabalho muito grande meu e do Pedro e de nós dois juntos percebemos que estava na hora de partilhar e foi na hora certa. Não fazia nem um dia mais cedo nem um dia mais tarde. Foi no nosso dia de 10 anos celebrámos 10 anos foi na hora certa. Adoro estar a comer este hambúrguer todo a sujar-me todo enquanto estamos a falar do nosso namoro. Não pensais que era assim que tínhamos que falar o nosso namoro é isto. Exato. Tanto tempo para responder estas perguntas e nós estamos aqui eu estou aqui a sujar-me todo a comer o Big Mac. O nosso namoro é isto Pedro. É mesmo isto. Estou a adorar. Já fizeram vídeos em que estavam zangados um com o outro? Já. Começamos zangados terminamos a rir-nos um com o outro e passou. Sempre. Acho que nunca houve um vídeo em que nós estávamos zangados e acabámos zangados. Acabámos sempre bem. E também já aconteceu. Irmos super bem dispostos e ficámos zangados a meio do vídeo e depois ficámos bem dispostos outra vez. Exatamente. Já várias vezes. Há alguns... Há alguns interativos. Os interativos é uma loucura. Não tenho palavras. Mas pronto. No fim acaba tudo bem. Graças a Deus. A cena mais estranha que um fã já fez. Eu acho que tenho que dizer que para mim a coisa mais estranha é porque eu não consigo perceber o porquê é quando mandam nudos. É tipo... Porquê? Primeiro. Nós namoramos. Qual é o interesse? E porquê que a pessoa manda? Eu não consigo perceber. Não consigo entender. Porquê que tu estás... Porquê que tu queres expor as suas partes íntimas? Para nós. Ninguém quer saber. É toda mais a hora. A pessoa no quarto bem. Eu vou mandar aqui. Vou tirar aqui uma foto. Vou mandar a coroa. Agora a coroa eles vão gostar tanto. Não filho. Não vou gostar. Não quero saber. Guarda a tua tringalha para ti. Ninguém quer ver a tua tringalha. Está bem? Obrigado. Só para dizer que têm muitos fãs brasileiros. Beijinho. Vamos para o Brasil. Gostarmos muito de vocês. Vamos ir ao Brasil e provar como é que dá o nosso Brasil. Oh, oh. Esta é boa. Sentem que têm pessoas que se aproximaram de vocês só por estarem no mundo das redes? Não. Porque nós temos um grupo de amigos muito fechado, muito sólido. E é muito difícil as pessoas entrarem porque nós somos muito cuidadosos com as pessoas que deixamos inserirem-se na nossa vida. Nós somos muito simpáticos e muito amigáveis. Muito amigáveis, mesmo mesmo. Mas nós chamamos alguém de amigo. Amigo? Não. Não. É muito difícil. Então eu, se o João é um 10, eu sou um 40. É verdade. É muito complicado mesmo. Acho que eu mais facilmente recebo alguém, mas honestamente, o nosso grupo de amigos é tão bom e nenhum deles trabalha no digital. Aliás, cada um dos nossos amigos tem uma profissão completamente diferente dos outros. Super diferentes, trabalhamos em áreas completamente diferentes. Isso para nós é tão bom. temos personalidades super diferentes, muito vincadas. Isso é muito bom para nós porque dá-nos assim uma estabilidade e um puxar à terra que nós adoramos. Estamos sempre abertos a novas amizades. Sempre. Sim, isso é verdade. Mas é muito difícil. E quando sais, esquece. É verdade. Se há aqui uma traição à nossa amizade, porque é uma das coisas que nós mais a sério levamos, se há uma traição à nossa amizade, meu querido, minha querida, nunca mais volta. Bye, bye. Próximo. Gostariam de um dia abandonar as vossas outras profissões e ficar a 100% no digital? É assim. Eu acho piado estar a responder isto num vídeo com a Mac. Eu até vou posar assim o hambúrguer. Só para... Porque acho que... É um bom momento. Acho que é um bom momento para te partilhar uma coisa. Ora bem, eu já há um ano e tal decidi... Ou melhor, já foi quase há dois anos. Mas quando eu saí mesmo do meu trabalho, foi há um ano e tal em que decidi que eu não queria trabalhar mais naquela área. Eu sentia-me completamente infeliz. Não era o que eu queria. E vocês perguntam, mas tu não estudaste tanto? Não fizeste a ordem? Foste tão atrás de determinadas coisas. E aquilo foi o plano que eu idealizei para mim. Achei que era exatamente aquilo que eu queria. E depois cheguei ao momento em que eu alcancei a ordem, alcancei o máximo de que o próximo passo era o que eu queria e eu estava infeliz da vida. Estava mais feliz por ver os outros felizes pelas minhas conquistas. E aí eu percebi, não, eu não quero nada disto. Eu vou sair da área de direito e vou dar os meus 100% no digital, no Caracroa. E a verdade é que desde aí o Caracroa floresceu. tem sido uma loucura. O que nós temos feito juntos, o que nós temos conseguido, o que temos alcançado, tem sido para lá do que nós achávamos que um dia íamos conseguir. E olhando para 2023 eu ainda fico, tipo, ainda mais em overwhelm com as possibilidades. na última semana de trabalho do Pedro que foi a 15 de julho mais ou menos. 15 de julho de 2021 foi a semana que eu não sei o que aconteceu, foi o universo que se alinhou, mas foi um dos meses mais rentáveis mais rentáveis financeiramente. Até à história, até àquela altura do Caracroa. Por isso aquilo ainda foi mais um sinal do universo de dizer Pedro, sai, basa e desde aí que estás a 100% no Caracroa e eu também estamos a 100% nisto. E tem sido incrível. Muito obrigado por me permitirem ter tomado esta loucura decisão, mas foi a decisão mais transformadora da minha vida para além do vídeo dos 10 anos que mudou a minha vida por completo e estou tão feliz de a ter tomado. Porquê que eu ainda não tinha falado sobre isto? Porque isto tem que ser dito de forma muito cuidada porque eu pensei muito eu lutei muito eu não desisti à primeira eu não pensei isto levianamente eu andei anos a pensar nisto a pensar que não havia sequer hipótese de mudar e decidi não eu posso mudar eu não preciso ser só isto eu posso um dia voltar ninguém me tira o canudo por isso é que eu acho que as pessoas têm que às vezes ter coragem e se tiverem uma base eu fiz um plano económico para conseguir sair do que estava eu não me atirei para os leões eu fiz tudo muito bem pensado por isso se um dia estiveres numa situação em que achas que estás a bater contra uma parede não sai da parte emotiva olha de que maneira económica consegues sair da situação em que estás e arrisca linda estou muito feliz muito feliz para esta decisão muito feliz mesmo mudou a nossa vida mudou mesmo mudou completamente a minha vida agora vou continuar a comer mac que é para chorar vamos agora acabar o hambúrguer vamos acabar o hambúrguer vou só abrir aqui eu ainda tenho outro não tens o hambúrguer inteiro tenho tenho aqui o meu olha eu estou a acabar o meu aqui está o meu chicken bacon hum torta a hambúrguer que simplesinho esse molho é mesmo bom hum que bom queres não ainda tenho o meu lá está mais uma vez eu como um e demoro ai homem sou doce sou desistei-me olha se tiverem aí perguntas assim deste género que acham que nós nunca respondemos façam aí nos comentários estamos a terminar aliás eu estou ai que desvasta que tu desistei comes muito rápido tu saboreias a comida hum hum às vezes não saboreias para mim comer é de comer rápido eu sei que isto te faz mal mas és tudo menos ratinho a comer tudo é que estão a acabar as perguntas natal hum hum só uma uma última olha para isto qualidade este novo gelado é muito bom aposto que ele vai sair depois do natal eu vou ficar tão triste ok uma pergunta é a última isso é mais sentimental quando é que souberam que se amavam PS adoro-vos beijo também beijinho ai meu Deus difícil esta pergunta que nervótico muito difícil esta pergunta nós gostamos muito um do outro desde o início vamos lá para aí antes de responder as emoções ok deixa-me outra vez não está bom está bom nós gostamos muito um do outro desde o início mas em determinadas fase da nossa relação nós ficamos a gostar ainda mais um do outro passando determinadas coisas juntos e parece que estamos já há uma vida juntos e ao mesmo tempo parece que estamos há um mês porque nós continuamos a rirmos como se estivéssemos juntos há um mês quando é que soube que te amava? está curioso com a resposta eu acho que foi quando eu percebi que tu só tinhas olhos para mim que era um cachorro podia existir toda a gente do mundo o João estava nos morangos podia ter qualquer pessoa podia estar com qualquer pessoa e mesmo assim ele continuava a querer-me a mim continuava a querer aquela pessoa que tanto lutou e eu aí pensei caramba vou-lhe dar a oportunidade e percebi mesmo que ele só tinha olhos para mim pá, esta coisa ele dá-me comida desde sempre ele pega e compra uma coisa e diz é para ti leva-me para casa vamos jantar fora e diz não, não eu quero-te oferecer o jantar é a coisa que ele mais me oferece ele quer genuinamente que eu seja feliz é isso, não queres falar? que é não que eu estou aqui a comer o Mac pelo amor a Deus quando nós começamos a namorar muito apaixonado sabes que eu era muito apaixonado sempre foi uma paixão e a paixão durou a fase da paixão durou muito tempo e quando essa fase acaba é bom que outra surja em que seja uma mutação para amor quase ao mesmo nível de que uma pessoa ama um pai, uma mãe, um irmão uma irmã é um nível de amor igual quase familiar mas diferente eu vou-te dizer quando é que eu me apercebi e eu sei quando é que vais dizer eu apercebi-me para mim o momento que eu percebi é com ele que eu vou casar é o homem da minha vida é com ele que eu vou casar para toda a minha vida foi quando eu perdi uma pessoa muito importante da minha vida e eu tive o Pedro ao meu lado o tempo todo e eu percebi se ele cuidasse de mim e da minha família é para casar é para casar é pronto e mesmo ai pera não quero chorar que está a ficar muito emotivo mas mesmo o cara ou coroa na altura o João estava muito triste por causa desse acontecimento que foi muito devastador e eu queria vê-lo feliz eu só pensava o que é que eu posso fazer para eu ver feliz o que é que eu posso fazer para eu ver feliz pensei ele quer tanto ter um projeto no digital vamos lançar os dois e na altura eu fiz aquilo como uma prova de amor ao João foi do género é a maior prova de amor que eu lhe posso fazer porque eu vou vou mudar a minha vida vou perder a vergonha vou lançar isto que o direito é muito conservador era muito difícil para mim tomar aquela decisão e tomei e recentemente cheguei à conclusão que para além de ser uma prova de amor para o João foi a maior prova de amor que fiz a mim próprio mudou a minha vida foi completamente transformador eu sou uma pessoa tão mas tão mais feliz agora e tudo graças ao João que estar ao lado do João deixa-me muito estável muito ansioso com o futuro e muito obrigado ao universo obrigado na vida eu acredito em almas gêmeas e acredito mesmo que nós somos almas gêmeas eu também acredito e que o universo sabe o que faz sabe mesmo e que isto é apenas o início passaram 10 anos vamos fazer 11 em março e parece que é o início e que isto é apenas o início é isso por isso fiquem desse lado que há muita coisa porque a gente ainda pode partilhar o livro ainda está agora só a abrir e acho que este vídeo foi bom para vocês eu não acredito que misturamos como é que o nosso com lágrimas com pronto foi um bocado aleatório mas foi fixe foi fixe e vocês sabem quando eu esqueci nós não gostamos de coisas muito elaboradas nós gostamos de mostrar e de falar de coisas ao nosso ritmo à nossa maneira e espero que vocês compreendam espero que continuem desse lado que gostem do nosso conteúdo e que mais que tudo façam parte deste nosso capítulo e obrigado por nos ajudarem a conseguir tornar este sonho que era um sonho em uma realidade que é cada vez mais uma realidade mesmo bem estabelecida e é graças a vocês muito obrigado obrigado pelo apoio obrigado se vir um vídeo até aqui comentem corações acho que é isso e já sabes na dúvida tira a moeda 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 Tchau.